Ó, fã de esportes, vamos lá direto pro Corinthians ao vivo, porque o nosso convidado aqui de SPN, bom dia. Ele, mais uma vez com a gente, Ortega está ao lado de Danilo Avelar. Bom dia pra vocês aí, bom dia Ortega. Tudo bem, Luciano? Bom dia pra você, bom dia pros comentaristas, pro fã de esportes. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, Danilo Avelar, gentilmente nos atende aqui no CT Joaquim Grava. Reapresentação depois do empate com o Grêmio, agradecendo a assessoria do Danilo e também a do Corinthians por permitir mais uma vez esse contato. E é claro que a gente vai ainda repercutir um pouco do que foi sábado, mas é claro, já projetar muito do que será quarta-feira, porque vem aí o encontro, o clássico das multidões, Corinthians e Flamengo, primeiro de dois jogos, as oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo, ainda vamos tentar voltar um pouquinho lá no que foi sábado. O time treinou uma semana, apresentou ali uma consistência defensiva importante por a qualidade que tem o Grêmio, né? Acho que tirando aquela bola na trave do Luan e o lance ali do pênalti que foi e depois voltou atrás, eu não me lembro assim de nenhuma grande defesa do Cássio. Então eu imagino que defensivamente foi um jogo seguro, ponto pra vocês. Agora, ofensivamente, poucas chances também. E aí seguem os problemas de falta de criação e pobreza ofensiva. Então, que balanço que você fez do jogo de sábado que a gente já possa levar pro jogo de quarta-feira contra o Flamengo? Obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia, Ortega. Bom dia a todos do estúdio. É evidente que foi um jogo de muita concentração tática, até porque é evidente que o Grêmio tem um elenco que o seu forte é quando ele tem a bola nos pés. Então, sabíamos dessa talvez dificuldade que poderíamos encontrar, então conseguimos sofrer bem. Essa é a verdade. Sofremos bem, conseguimos controlar ali a parte defensiva. Na verdade que muitos falavam que o Grêmio teve um processo de bola altíssimo, que realmente girava nos meios, mas não conseguia infiltrar porque éramos bem compactos ali atrás. E apostávamos num contra-ataque pra poder surpreender. Tanto que tivemos alguns momentos que conseguimos ter apostas de bola, conseguimos ser agressivos, conseguimos chegar na frente, tivemos chances de gols com o Bozzelli, até um contra um na roubada do Cleiso. Então, assim, tivemos oportunidade sim. Lógico que pode melhorar, seja oficivamente ou defensivamente, mas acredito que no balanço geral nosso time foi muito consistente e pode ainda criar mais chances ainda. O que é curioso, Danilo, queria te ouvir sobre isso, é que poucas semanas depois do título paulista, a gente tem agora um cenário diferente aqui nosso regional no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians foi o melhor no estadual campeão. Só que agora você tem Santos, Palmeiras e São Paulo lá na ponta, são os três primeiros, com o dobro de pontos do Corinthians, que é o pior paulista na tabela. O Corinthians está mais próximo da zona do rebaixamento ou do Lanterna do que do líder. Então, assim, é muito no começo ou é uma tendência isso? Esses times já evoluíram mais do que o Corinthians da final do Paulistão pra cá? Não, não sei se em relação a evoluir. Acho que é muito complexo, principalmente porque o Campeonato Brasileiro é muito disputado, muito competitivo, então é difícil você mesurar se o cara que foi campeão paulista merece estar em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro e vice-versa. Eu acho que é oportunidades e momento. Tivemos jogos que poderíamos concluir, talvez nos dessem uma possibilidade melhor na classificação, como o Santos, São Paulo fez e está lá em cima. Então, assim, acho que temos que encarar, é o que temos conversado, todo jogo como uma final, uma grande disputa, porque o Campeonato Brasileiro não te permite errar, porque, por mais que é longo, mas é muito disputado. Vem a parada ainda da Copa América, que dá um cenário um pouco complicado, porque se você não conseguir se posicionar bem na tabela antes da Copa América, é verdade que tem um período de pausa e tudo, mas depois fica todo mundo meio que embalado, vai ou não vai, o time dá uma esfriada. Então, sim, é muito importante essa pré-pausa aí, você conseguir deslanchar bem para depois ter uma sequência melhor. Vamos lá, o pessoal do estúdio tem perguntas também, nós temos lá o Zete, o Fábio Luciano, o Gustavo Hoffman, o Mário Marra, além do Luciano Amaral, que comanda toda essa rapaziada. Com você, Luciano. Tá certo, Ortega. Então, vou passar a palavra, vou começar aqui, por Capita. Você que jogou lá e tudo mais, pode fazer melhor do que essa primeira pergunta. Bom, vamos lá. Fala, Danilo. Bom dia, é um prazer falar com você. Primeiro, eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho, cara. Eu sou um cara que falei muito em alguns programas sobre essa volta por cima que você deu no Corinthians. Foi um cara que sempre manteve a postura, a serenidade e continuou trabalhando mesmo nos momentos de crítica, evolução, plena evolução, importante para o esquema e parabéns pelo trabalho. Eu queria te colocar, irmão, assim, a gente falou um pouco aqui, você também participou um pouco, presenciou e acompanhou, acho que aconteceu com o Sidão. É lógico que não tem comparação com você, porque você sofreu algumas críticas, mas não foram dessa forma, graças a Deus, a gente agradece por isso também. E eu quero entender de você com relação a isso um pouquinho, cara, como é que você enxergou, como é que o grupo enxerga, que você pode falar assim, de repente, os jogadores do Corinthians, como é que o grupo enxerga isso e até deixar uma mensagem para o Sidão também, cara, de incentivo, né, porque acho que é importante uma palavra de um atleta que passou por isso também, né, em menor proporção, mas que passou e eu acho que é importante para ele escutar também uma palavra de incentivo nesse momento. Bom, primeiramente, prazer imenso, obrigado pelos elogios, pelas palavras. Bom, primeiramente que o Sidão, eu joguei com ele quatro anos, tive o privilégio de jogar com ele quatro anos no interior de São Paulo, onde começávamos, né, tentávamos começar a nossa carreira, então, sou suspeito a dizer que a pessoa do Sidão não condiz com aquilo que estão criticando tanto. assim como eu tive minhas críticas no passado e só pessoas próximas sabem realmente o seu valor, então, sei do valor do Sidão, é um cara que sabe dar a volta por cima, de onde ele veio, tudo que ele conquistou para chegar onde ele está é merecedor, ninguém pode tirar isso aí dele, então, assim, nada mais do que ele poder acreditar realmente no potencial dele, né, ninguém compartilha das ideias que foram citadas nessas críticas, nós, jogadores, defendemos primeiramente o lado ser humano, mas também o lado profissional, então, assim, todo mundo que é atleta, acredito que se sensibilizou, não só atleta, mas também acho que todas as pessoas, porque quando você entra no lado pessoal da pessoa, não te dá direito de julgar, né, e sim poder, talvez, criticar o trabalho, seja pelo lado positivo e negativo, mas julgar, fazer uma brincadeira de mau gosto, acho que não é interessante, não é legal e não é saudável. Então, assim, acho que é o nosso aspecto coletivo aqui dentro do clube, se tratando de atletas, jogadores de futebol, poderia acontecer com qualquer outra pessoa, ninguém compartilha, ninguém gostou, todo mundo fez cara feia aqui também, porque não é legal, mas entendemos que é um momento que, acredito que já foi corrigido, infelizmente aconteceu com o Sidão, poderia acontecer com outro, mas acredito que agora as coisas possam melhorar, tenho certeza que o Sidão é um cara, gente boa, gente do bem demais, humilde, um cara batalhador e vai conseguir dar a volta por cima aí e sair dessa. Olá, Gustavo Hoffman. Danilo, um grande abraço, é o Gustavo que está falando. Nas últimas entrevistas do Carilli, algumas até, uma exclusiva aqui para a SPN, nas coletivas, a gente percebe que ele tem demonstrado descontentamento, vamos colocar dessa maneira, com a forma como o time está jogando, ou seja, ele quer que o time melhore, ele percebe que o Corinthians não está jogando como ele gostaria, ele quer que o time jogue melhor a cada partida. Para você, ali da linha de defesa, importantíssima no esquema do Carilli, qual a sua percepção em relação à evolução do time? Houve uma... porque eu, pelo menos, eu vinha falando aqui, durante o estadual, que o Corinthians era o time que mais vinha evoluindo em relação ao primeiro dia de trabalho no ano. Aí parece que teve uma estacionada, um pouco de queda, principalmente ali na fase final do estadual, e com as coletivas do Carilli, com as entrevistas do Carilli, a gente percebe também esse incômodo dele com a evolução do time. Eu queria a sua percepção também em relação a isso. Não, eu acho assim... é óbvio que o treinador tem que sempre querer mais, isso é normal, não tem que estagnar em uma situação. Nós, jogadores, sabemos disso, compartilhamos essa ideia de que temos que melhorar, porque futebol é resultado. Tanto é que fomos campeões, muitos diziam que não apresentamos um belo futebol, porém fomos campeões porque apresentamos resultado. Acredito que, nesses últimos jogos, como não viemos de tantas vitórias, como deveríamos, apareceram-se os pontos, as críticas, os erros, o que pode melhorar, o que pode piorar. Então, acho que assim, a partir do momento que começarmos a ter resultados, vitórias atrás de vitórias, consequentemente o time vai começar a ser visto de uma outra forma. É óbvio que temos que melhorar, temos que criar, temos que fazer gol, não só defender, temos que evitar tomar gols também. Então, assim, são fatores de diferentes posições que, na verdade, têm que se unirem. Então, acho que é verdade, ele tem razão de não estar contente, de sempre querer exigir mais o time, porque sabemos, ele sabe da nossa capacidade, sabe que podemos crescer, evoluir e nós sabemos que ele também está incomodado com isso, nós também estamos incomodados com isso, mas um incômodo bom, porque sabemos que podemos produzir, nos capacitar mais ainda para poder conseguir vitórias, apresentar um bom futebol com vitórias, que é o que todo mundo espera, todo mundo quer. Bom dia, Ortega, bom dia também ao Danilo, prazer falar com você. Danilo, a gente está até mostrando aí na tela a sequência de jogos do Corinthians e já na quarta-feira tem uma disputa pesada, complicada, que é a de Copa do Brasil já em momentos decisivos contra, por exemplo, um Flamengo pela frente. Queria te perguntar da mudança de postura, né? O Corinthians tem a disputa do brasileiro e que vai permanecer até dezembro, bem ou mal, está lá no calendário, não tem jeito, só que tem uma outra competição que vale muito, que é eliminatória e a semifinal do ano passado cai agora, de forma antecipada, o confronto novamente. Tem uma mudança de postura por característica da competição, Danilo? O Corinthians vai pra esses jogos de forma mais calculista até porque sabe da característica de mata-mata da Copa do Brasil? Como você vê essa disputa? Eu acho que quando você está num clube como o Corinthians não tem como escolher qual competição, é óbvio que muito se fala de Copa do Brasil até por termos econômicos, mas não tem como, Corinthians, você tem que brigar por todos os títulos possíveis, até por isso você tem que ter um elenco bem produtivo porque o aspecto físico às vezes pode comprometer uma partida de tamanha importância até pra fazer rodízio com outros jogos e não fazer o time perder o rendimento. Mas a nossa meta aqui é buscar todos os títulos e não falamos só de agora, e sim quando começamos o ano, numa conversa com o Fábio, nosso grupo mesmo, tínhamos a capacidade, temos a capacidade de poder brigar por todos os campeonatos. Então, é evidente que tem um calendário apertado de muitas decisões, campeonatos diferentes, mas temos que estar com a cabeça totalmente focada jogo após jogo porque é uma decisão atrás de decisão e temos que comprometer, temos que corresponder à altura porque no Corinthians você tem que brigar por todos os títulos. Tá certo, virada de jogo, sabe aquela virada de jogo de campo? Vou virar daqui, ó, voltar pra você aí, Ortega, virada de jogo total. Vai daí! Será que tem qualidade, Luciano Amoral, invertendo uma bola? O que você acha assim? Ah, tem, tem, tem qualidade. Tem, tem qualidade. Então tá. Aqui que não é muito boa pra matar assim no peito, já sair jogando assim, acho que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente segue o jogo por aqui também. Só pra fechar a entrevista, deixa eu aproveitar pra falar com o Danilo só dois temas interessantes. Primeiro, ele já abordou em uma coletiva recente que ele e Corinthians estão tratando com muita tranquilidade e naturalidade essa questão da compra dele em definitivo. O Corinthians tem até o final do prazo do seu empréstimo pra poder exercer essa prioridade. Temos novidades a esse respeito? Cada entrevista que eu vou fazer com você, eu vou perguntar se nós temos novidades. Temos novidades ou não? Não, no princípio não. No princípio tá sempre ali em stand-by. E se tem novidades tá só internamente, não cabe a mim, óbvio, que seria interessante saber, mas prefiro saber das novidades quando for pra assinar realmente o contrato, em vez de ficar criando expectativas, né? Então foco no trabalho e num futuro breve as coisas se concretizam. E a minha curiosidade é que nesse período, é claro que o seu clube, o Torino e até mesmo você, os seus representantes, pela sua recuperação citada pelo Fábio Luciano, que é evidente, né? Seu bom ano, vocês podem ser procurados por outras equipes, né? Então assim, você dá total prioridade ao Corinthians até resolver esse caso ou você já tá sendo sondado por outras equipes do Brasil ou de fora? Não, até prioridade sempre deixei bem claro que é o Corinthians, até porque não só da parte minha, mas da parte burocrática já tá acordado quando vim para o Corinthians, entre Torino e Corinthians, já tinha palavreado, já tinha contrato, prioridades. Então assim, a minha vontade, obviamente, é sempre ficar no Corinthians, mas também em documentos já tá certo. Se tem sondagens, se tem outros times de fora, Torino vem numa temporada maravilhosa e tá brigando por Champions League, Europa League. Então assim, não sei, não chegou até a mim, então o que eu quero, o que eu tô focado é realmente ficar no Corinthians. Última, prometo, Luciano, de novo a gente vai ouvir com certeza, pelo fato de o Flamengo ter um investimento maior, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, enfim, vários jogadores de muito talento que jogam bola, um futebol mais agradável pra muita gente, que vai ser de novo o encontro do que joga feio com o que joga bonito. Vocês já ouviram isso em outros confrontos. Você é daquela linha de que o importante é passar jogando bonito ou feio, não importa, quem passar é o que vai ainda ter chance de título, é isso? Com certeza. Prefiro, é óbvio que todo mundo almeja jogar bem e ganhar. Eu, todo mundo pensa assim, mas se futebol hoje é resultado e tivesse que escolher entre jogar bonito e perder e jogar feio e ganhar, fico no jogar feio e ganhar e passar adiante em busca de títulos. Muito obrigado, Danilo. Mais uma vez pela gentileza, agradecendo de novo então as assessorias, pela possibilidade, é isso, Luciano, amanhã o treino será fechado, né? Só pra lembrar, o Gustago ainda não tem condições, ele tá fazendo um período final de transição pra voltar depois de um período de lesão. Tem uma certa dúvida sobre o ritmo de jogo do Júnior Urso pra já iniciar uma partida de mata-mata, então talvez ele comece com o Rami, é tudo no condicional porque o treino amanhã vai ser fechado, né? Tá tudo bem com o joelho do Avelar, então ele começa a partida de quarta-feira e lá na frente a minha aposta é de que o Love comece e não o Bozzelli porque o argentino foi mal e sacado no intervalo no último jogo. São as minhas apostas. Volto com você, Luciano. Grande abraço.